Ó, escutei os passos ali e tal, tem alguém passando por aqui, ó, olha que safadinho, mano, se esconder atrás da mesinha. Bom, beleza, morcegados, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Código Bike com Codavão aqui, galera, e é, terceiro final de semana ali, chance de classificatória, quem conseguiu classificar? Coloca pra mim no comentário, tá bom? E olha só, então, esse vídeo aqui é do episódio, do vídeo, na verdade, é que se eu ganhar, eu me classifico. E, mano, foi fácil. Vamos assistir minha partida junto, tá bom? Porque eu acabei jogando em off, que era domingão e tal, e eu também queria me concentrar bastante. Então, bora, fio, vamos nessa. Uh, meu Deus do céu. Rapaz, vou falar pra vocês... Ó, no final do vídeo, no final da partida, na verdade, eu falo pra vocês o que, como é que foi, tá? Olha isso. E é isso que é o maior ponto que eu queria chegar. Olha eu reconectando no jogo logo no início da partida. Olha, eu até tirei, depois eu liguei o Wi-Fi. Mas, na verdade, não era internet, tá? Quem teve bastante problema de conexão na classificatória? Eu tive semana passada e tive novamente... Nossa, pera aí que tá lagado. E tive novamente nesse final de semana. Aí, beleza, pronto, arrumei o lag que tava tendo. Era do player aqui. Vamos lá. Se liga. Então, assim, Team Deathmatch, que agora tem como colocar no ranqueado, né? Você pode escolher. Então, meu irmão, coloquei só Team Deathmatch mesmo, porque eu me garanto mais. Porque como é de kill... Ó lá. Entendeu? Aí, beleza. Zona de conflito, dominação, principalmente localizar e destruir. Você precisa da equipe. Team Deathmatch, eu acho que você consegue... Olha isso. Você viu? Olha isso, ó. Olha isso, mano. Ó, reconectando no jogo. Mano, quem passou por isso? Também na classificatória. Eu acho que Activision precisa melhorar essa questão. Porque... Mano, é só você ativar. Inscrever ao Mundial. Pronto. Parece que você cai com os cara mula. Os cara dropa da... Do jogo, entendeu? Sai do jogo. E ainda fica com essa conexão de servidor meio bundinha, mano. Então, realmente, eles precisam arrumar isso aí. Pelo menos na última classificatória, que é o final de semana que vem. Então... Uh! Rockzinho, fio. Então, beleza. O time Deathmatch vai ser... Pô, eu vou me garantir mais, né? Pelo menos, tendo duas pessoas na equipe que mata bastante, já é o suficiente. E como vocês podem ver, eu joguei mais safe. Por quê? Porque eu tô jogando sério. É... Joguei mais rotacionando. Ó. Um pouco mais frio, esperando o cara dar a cara, o cara querendo vir mais. Nesse mapa, eu acho que essa localização é ótima pra você ficar rotacionando. Como vocês estão vendo que eu tô fazendo. Embora lá, o cara... O cara morreu por mim, ficou chateado. Não escutei os passos dele vindo. E ele me pegou de surpresinha, mano. Sem vergonha. É, o volume tá no máximo aqui já. Deixa eu ver se isso aumenta mais aqui. Beleza, tá tudo certo. Aumentar mais. Vamos ver. O friendly shock RC has been destroyed. Ó, escutei os passos ali e tal. Alguém passando por aqui. Olha que safadinho, mano. Se esconder atrás da mesinha, mano. O amigo dele tá vindo. Eu tentei fazer a mesma coisa. Só que eu falei, não. Não deu certo pro amigo dele, eu também não vou fazer. Eu vou chegar mirando já e atirando. E como vocês podem ver, tô tentando jogar um pouco mais safe. Por quê também? Pra tentar pegar séries de pontuação, principalmente o Vant. Porque com o Vant eu ajudo bastante a minha equipe. Ó, escutei os passos. Tá vindo da esquerda ali. Tá vindo dali. Olha lá. Quando você joga mais tranquilo, sem ficar procurando player pra matar e tal, você rotaciona melhor, cara. Isso é muito bom. E principalmente saber... Olha que droga desse espinho gravitacional, mano. Me dá uma raiva desse troço, mano. Eu tenho... Aí é muito bom, né? Eu spawnar nas costas do cara. Mandou bem spawn, né, TV? Nesse ponto aí. Ó. Boa. Tá, assim. Eu analisando agora, acho que eu não joguei tão mal, mano. Retiro o que eu disse, né? Como é que eu perdi essa gunfight, porgaria? Não é possível, mano. Você é louco. Olha a raiva. Olha o sangue nos olhos. O cara morreu, já tá beijando o chão. Eu tô lá. Bela gunfight. Desviei bem das balinhas. E olha, o placar não tá assim, não tá safe. Tá acirrado. E eu perdi essa gunfight, na verdade, porque eu acabei morrendo pro cara que tava, acho que lá do esquerdo. Não, aquele cara que tava na frente. Não sei. No replay, acabou que eu não me identifiquei. Mas tá latente, você viu? O cara nasceu ali, já olhei pra ver se não era inimigo. E você vê que eu tô sempre sabendo onde que eu tô nascendo e aonde que tá vindo inimigo. E aqui agora... Você pode ver que eu tô o quê? Já procurando um pouco mais de kill. Por quê? Porque eu... Ó, viu a abelinha, já não fui. Matou? Não. Vai matar? E o cara suicidou esse Juan. A verdade é essa. Me matou, mas ele se sacrificou junto. Então, como a gente viu que tava... Eu tava... A gente, o time, tava ganhando por quase 10. Aí eu comecei a dar a cara a mais. Comecei a ir atrás logo pra tentar vencer. Então... Boa. Aí, né? O cara tá de mini gunzona aí. Ainda veio o 2. Aí, aí deu osso. O cara pulou bem na minha cabeça, mano. Espero que tenha sido gostoso. Vamos ver aqui. Ah... Ó, 42, 39 já apertou. Eles já conseguiram colar bastante no placar. Foi uma partida... Aí eu pistolei, joguei errado, agachei. Depois eu mirei, depois eu atirei. Isso aí foi lento. Foi uma gunfight bem porca da minha parte. É bom você ver você jogando depois, né? Você vai vendo seus erros, cara. Opa! Na portinha! Na portinha! Vacilei, mas dei assistência pro cara ali. Eu não deveria ter passado na portinha. Deveria ter mantido ali. Tava tudo certo. E aí, nosso time avançou. E aí, o que acontece? Vou falar como é que tava o placar aqui. Ó, eu apertando que feliz. Tá vendo? Esquerda, direita ali, ó. Aqui o cão foi do nosso... Sei lá se é nosso brother. Acho que sim. A máquina de guerra ali. Nossa! Mas explodiu a cara do amigo, velho. Isso é louco. O cara tava de... É... Aquele negócio de fogo lá que eu esqueci o nome. Botar fogo nas mães da vida. E o cara foi lá e lançou a granada. E como é que eu fui? Como é que eu fui? Rapaz, 1300. Faltou pouquinho ali pra ser MVP. O Iago mandou muito bem. Foi 15. E sim, estou mestre 5. E esse vídeo vai sair provavelmente amanhã. Tá? A partida que eu chego a mestre 5. E aí a gente vai arrumar lendário agora, tá? Vamos ver. Como é que eu fui? Tá bom. 13 barra 9. Quem ficou em primeiro fez 14 barra 6. E olha o da hora, mano. Eu sou o único mestre 5. Nosso time inteiro tá lendário. E aí você olha o time adversário. A maioria tá mestre 5. Inclusive o lendário fez 7 barra 7. Nossa, mano. E olha se esse Lúcio Caio. O cara fez 1 barra 10. Activision. O que acontece com um cara desse? O cara não tava jogando simplesmente. Eu acho que ele tava parado na base dele, velho. O cara fazer 1 barra 10 num ranqueado mestre 5 pra cima é sacanagem. E sinceramente, cara, eu tô vendo muitas pessoas que colocam a minha opinião de dentro do que você tá jogando. Porque eu não tô encontrando bons players com atitude muito profissional no mestre pra cima. Você espera que o mestre 5, o mestre na verdade pra cima, você encontra os caras que joga, vai pra cima, joga mais em equipe e tudo mais. Só que não é o que acontece. Porque mesmo na época que você tá recruta, elite, pró, você sempre vê pelo menos os dois últimos sendo horríveis. Ou seja, jogando mal pra caceta. E mesmo assim no mestre, vocês podem ver que não é diferente. Então sempre, geralmente, quando a equipe ganha num time deathmatch, são quando pelo menos os dois jogam bem. Sabe? Assim, leve a equipe pra cima. E você pode ver que tá na média. Eu fiz 13 barra 9. Morri, perdi umas duas gunfights feias ali que já daria 15. Então tudo bem. Mas o MVP do time que perdeu, o Meliodas, que também é uma série muito da hora. O cara morreu muito ali. 11, né? Mas ele fez 15. Bacana. Aí já começou a ficar negativo. 10, 11, 10, 12. Tudo bem. A gente não facilitou. A gente mandou pra cima. O Iago mandou muito bem. E esse death tônico, né? O death tônico mandou muito bem também. 11 barra 11. Empatou. Depois 7, 7. Empatou. O nosso último ali, o lendário, que fez 5 barra 10, que zoou tudo. Mas olha só. Nosso time mandou muito bem. Ficou, assim, praticamente empatado. Ó um salto positivo. Agora o time adversário, tadinhos. Agora deixa eu... Vou mostrar pra vocês. Ou seja, eu me classifiquei, tá? Uuuu! Até que enfim, me classifiquei, né? Pro mundial. Mas eu tô chateado. Tô chateado porque eu queria muito a faquinha e a granada da classificatória 2. E vou mostrar pra vocês aqui o meu histórico da ranqueada pra classificar. Bora. Então entrando aqui, ó. Se liga, véi. É muito louco. Tá, eu comecei a jogar dia 17. Foi ontem. Tá bom. Aqui, ó. Começa aqui, ó. Então como eu falei, ranqueado você tá pra escolher. Então quando eu coloquei pra começar a classificar, eu coloquei tudo o time deathmatch. Então a primeira partida, vitória. Eu como tomestre, eu preciso ganhar 5, tá? Então a primeira já foi vitória. A segunda já foi vitória. Tudo MVP. A terceira foi vitória. Então 3. Faltava 5. Mais 2 pra enterar 5. Aí eu perdi. Dei mole. Fiquei em terceiro. Eu joguei mal essa partida. Aí depois... Eu não joguei também... Eu também não joguei muito bem. Mas o time carregou. Foi vitória. Fiquei em terceiro. Aí, beleza. O que acontece? Ó, já foram o quê? 4 vitórias. Né? Eu precisava só mais uma. Aí eu vou lá e perco. E mano, essa partida do Errota, que eu fiz só 9 baixas. Por que eu fiz só 9 baixas? Aí que eu queria ver com vocês. O servidor começou a ficar horrível pra mim. E talvez... Já tava horrível antes, só que eu só percebi nessa partida que eu perdi. Mano, toda hora eu corria, corria e voltava. Corria, corria e voltava. Sabe? E eu perdi as gunfights. Sabe quando você... Você sabe que você atirou primeiro? Você fez a gunfight primeiro com o cara. Levantou, atirou no cara. Só que você morreu mesmo assim primeiro. Então, acho que... O que a gente chama de ping, né? Mais ou menos isso. Então, eu tenho certeza, cara, que nessa partida que eu fiz 9 baixas, tinha um problema de conexão, assim, absurdo. E vocês podem ver de novo, que aí nessa partida que derrolou a vitória, aí, que eu fiquei em segundo, foi a que vocês assistiram agora e eu me classifiquei. Aí foi a minha quinta vitória. E que vocês viram ali, que logo no início, tava rolando esse problema de conexão. Tanto reconectando o jogo, quanto aquela hora que eu tava correndo e voltando. Enfim, cara, eu acho que rolou muito. E eu gostaria de saber a sua opinião, se foi só comigo ou foi com vocês também. Por que eu também tô perguntando isso? Porque eu recebi já comentários no vídeo de ontem, do COD, falando que... Ah, Monta, eu não consegui me classificar, minha internet tava zoada. Então, tem que ver se realmente é a sua conexão, ou é o servidor que sobrecarrega sempre de uma classificatória, e a Activision precisa arrumar isso pro próximo final de semana, que é a última classificatória. Activision, por favor, arrumem isso. Porque é horrível jogar e você tá disputando uma partida aonde, sei lá, o último adversário pode ter uma certa vantagem, porque, sei lá, o seu... O cara que tá jogando no time adversário, tá todo zoado na internet, cara. Não é só... Não é a internet, né? É o servidor. Entendeu? Esse é o problema. E, mano, isso é muito claro. É assim, eu coloco pra me inscrever no torneio, pronto. Galera, como eu falei, a galera sai da partida por conta da conexão que seja, o servidor fica zoado. É só ativar a inscrição pro Mundial. Arruma, por favor. Activision, nós te amamos, mas arruma isso, por favor. Beleza? Bom, galera, então é isso. Beleza? Amanhã sai o vídeo Mestre 5, e provavelmente na quarta, quinta, deve sair algum vídeo de análise de uma arma versus outra, que eu quero muito fazer a Cordite versus a MS, ou a RUSS, ou a PDW. Provavelmente vai ser a Cordite versus a PDW, tá? Quarta ou quinta-feira sai esse vídeo, tá certo? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece. Se você puder deixar o likezinho, você me ajuda muito na divulgação e na avaliação do vídeo, trazendo mais morcegada aqui. Se puder compartilhar o vídeo também, eu agradeço de coração, tá bom? Sorria mais pra ti, que eu amo ver os seus sonhos. E até daqui a pouco mais vídeo no canal. Valeu e fui, é nóis!